Depois de 15 dias de recesso, os deputados retornaram aos trabalhos na Assembleia Legislativa já com o desafio de analisar a reforma administrativa proposta pelo governo Wilson Lima. A matéria deve chegar na casa na próxima semana e prever redução de cargos com a reestruturação interna dos órgãos estaduais e devem se adequar ao modelo de gestão de Wilson, além de extinções, fusões ou incorporações de órgãos da estrutura administrativa. O presidente da casa, deputado Josué Neto, afirmou que o segundo semestre inicia e os parlamentares vão analisar a matéria com muita responsabilidade. De imediato, qualquer dia dessa semana que vem, inclusive, nós já estaremos aguardando aqui a matéria que vai tratar da reforma do governo, a reforma administrativa. Então, essa reforma vai chegar, já está sendo tratada com alguns colegas deputados da base e que, quando chegar aqui, ela vai tramitar na sua oficialidade. Alguns colegas que fazem parte da base do governo já têm acesso a algumas informações, o que é natural, são pessoas que vão defender a reforma administrativa. E eu espero que essa reforma administrativa venha no sentido de enxugar os gastos, de melhorar a estrutura e tornar a máquina do governo mais leve, mais forte e que possa exercer as suas ferramentas para fazer com que o povo, as pessoas, recebam os bons serviços prestados pelo Estado. A líder do governo na casa, a deputada Joana D'Arc, afirmou que a proposta está sendo construída a várias mãos. Entre os pontos previstos na mensagem do governo está a repactuação de todos os contratos de fornecedores do Estado em, no mínimo, 10%. Ela vai chegar agora, acredito que no mês de agosto, na próxima semana, a gente já comece uma mobilização para que a gente possa aprovar essa reforma, tendo em vista que não é só a reforma administrativa que vem para cá, mas também a repactuação de todos os contratos de fornecedores do Estado em, no mínimo, de 10% e outras medidas que a gente vai ter de austeridade para que a gente possa trazer o equilíbrio financeiro e orçamentário para o Estado do Amazonas. Além da reforma administrativa, o presidente da casa, deputado Josué Neto, afirmou que a lei orçamentária anual será a próxima preocupação dos parlamentares. A partir dos primeiros dias de novembro será enviada a esta casa a lei do orçamento anual, a lei mais importante do ano, que vai fazer a previsão do orçamento para 2020. E claro que nós vamos aqui estar muito atentos.